O trio de pesquisadores acaba de ser nomeado ganhador do Nobel de Economia deste ano. Os norte-americanos foram premiados por estudos sobre bancos e crises financeiras. O comitê ressaltou como as pesquisas revelam a importância de evitar o colapso dessas instituições financeiras. O trio vai dividir o prêmio equivalente a 900 mil dólares.